Muito feliz, dá pra ver? Sim, dá pra ver a China no meu rosto, a felicidade que eu tô. Tô desde os 10 anos no clube e não vi esse momento de chegar logo, estrear, e dentro de casa ainda conseguimos a vitória, que era o mais importante. Daí deu moral pro grupo todo, me deu moral, conversou comigo, me deu tranquilidade pra mim jogar, faz o teu jogo, e graças a Deus deu tudo certo. Como foi a última noite, antes de fazer esse jogo aqui, você ficou muito ansioso, conseguiu dormir? Eu vou assumir porque a gente foi dormir um pouco tarde, né? Passa um filme pela cabeça, não tem como não passar, né? Muito tempo de dentro do clube, e sonhava muito com esse momento. Minha família veio assistir o jogo, então, entrei com a minha irmãzinha também dentro de campo, isso me deu mais motivação e conseguimos ter a vitória, que isso era o mais importante. Vai dar pra tirar esse sorriso do rosto aí em algum momento? Ah, é difícil, hein? Sorriso é difícil tirar, com a vitória ainda fica mais fácil. Como é que vai ser pra você dividir com a família, não sei, de que tá todo mundo aí? Esse primeiro jogo com o profissional com a camisa do ícone, uma camisa coisa de Figueroa, Gamarro, tantos zadeiros, né? O Cuesta tava no banco. Cuesta, banco do Fux. Porra, não, hoje, né? O Cuesta é uma referência pra mim, já falei pra ele, ele sabe, é uma referência pra mim, um grande jogador, tem muita dúvida, e por que a família agora for sair, jantar, comemorar com eles, né? Eles devem estar loucos pra me ver, me dar um abraço, e agradeço muito a eles o apoio de sempre. Obrigado.